A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com a estranheza dos criados que me olham sem perceber. Sobre ela descanso os braços numa atitude aliada, buscando pelo ar os traços da minha vida passada. O ascendente dos cigarros, pois há um ano que fumo. Imaginário, presumo, os meus enredos bizarros. E se acaso em minha frente uma linda mulher brilha, o fumo da cigarrilha vai briljá-la claramente. Um novo freguês que entra e é novo ator no tablado, que o meu olhar fatigado nele outro enredo concentra. E o carmim daquela boca que ao fundo descubro, triste, na minha ideia persiste e nunca mais se desloca. Sim, de tais futilidades a minha recordação e destes vislumbres são as minhas maiores saudades. Que história doira, tão bela, na minha vida abortou. Eu fui a herói de novela que autor nenhum empregou. Nos cafés espero a vida que nunca vem ter comigo. Não me faz nenhum castigo que o tempo passa em corrida. Passar o tempo é o meu fito, ideal que só me resta. Para mim não há melhor festa, nem mais nada acho bonito. Cafés da minha preguiça, sois hoje que galardão. Todo o meu campo de ação e toda a minha cobiça. Fábio Criata É só o meu campo de ação e toda a minha cobiça. Fábio Criata